Olha gente, uma parte dos presos a gente consegue já visualizar aqui na parte interna da delegacia. Olha só, estão todos emparedados, naturalmente aí, sendo fiscalizados pelos policiais que participaram dessa operação. Dentre esses muitos aqui, tem uma menor de idade que foi apreendida e com ela um irmão que estava na residência, onde foi pego também uma certa quantidade de droga. Nós estamos aqui com a mãe dessa menor. A senhora sabia que sua filha estava envolvida nesse tráfico? Eu sabia que minha filha estava dormindo lá e eu sabia que ia existir isso aí lá. Eu pedia a ela muitas vezes para ela sair dessa, ela não quis. E esse, o meu filho estava lá, ele dormiu lá e ele não era mentido com isso. Ele não vende droga, ele não é mentido com droga. Isso aí eu garanto. Ele estava dormindo lá para proteger a irmã. A senhora sabia que ela estava movimentando a boca também? Não, ela não movimentou a boca não. Seu filho também não? Não. Só a pessoa que ela convivia, é isso? Essa pessoa que ela vivia lá, eu sabia que ele... Quantos anos tem sua filha? Mulher, eu nem lembro de qual. Vou documentar aí com eles. Eu estou muito... Mas a senhora sabe que é menor? Sei que é menor, minha filha é menor. Olha gente, assim como essa menor de idade, né, que foi apreendida, certamente deva ser liberada, tem outras mulheres. A maioria, segundo informações da própria polícia, elas seriam olheiras, né, que ficariam na entrada das bocas, que são muitas, para visualizar quem está entrando, no caso a polícia, e naturalmente avisar aos traficantes para que eles pudessem fugir. Além desses aqui, que foram todos presos, nós temos vários distribuídos em diversas salas aqui da delegacia, a exemplo dessa aqui, inclusive. Nós temos mais esses dois aqui. E aí, você é envolvido realmente no tráfico? Sou pronto, sou... Tá dizendo aí? Faz tempo que o senhor trafica? Não, eu quero saber demais, mano. Saber demais. O senhor tá preso, ainda fica dando uma de arrochado, por quê? Não, arrochado não, não quero falar não, tem nada a declarar não. Acha pouco a cadeia que vai tomar, ainda fica tirando onda com a imprensa, por quê? Eu tiro a cadeia aí, não sossega, mano. Então tá, sossega aí, crime é o crime, é o crime. E aí, o senhor também tá envolvido? Eu tô envolvido nada não, só tinha 16 balinhas, era pra uma informação baseada só. Ah, o senhor só é viciado, né? Só é viciado só. A senhora tá envolvida também? Eu não sei nem porque eu tô aqui. A senhora não sabe? Sei não. A senhora tava na hora, na ocasião que foram retirar todo mundo da casa, é isso? Da minha casa, com meus filhos, entrou e... A senhora nunca traficou na vida? Não. Nem sabia que tinha droga lá dentro, nem arma, nem nada? Arma na minha casa? Tem arma lá? Nenhuma faca tem, a prova tá aí, isso mesmo. A senhora corta carne com o quê? Com facão. E usa o facão também pra fazer a doideira aí? E nenhuma faca, de um facão, que eu quero lá no quintal. Nenhuma faca eles encontram na minha casa. A senhora não é viciada, nem trafica, tá aqui de engraçada? Viciada, nem fumo droga, não. Sabe nem porque tá? Sem, não. O negócio da senhora é usar o facão? Corta carne ou um peixe, alguma coisa. Não é. É assim como essa senhora ou outros meninos também? Você também tá envolvido? Com tráfico, não. Você foi o quê? Foi preso com o quê? Foi preso com busca e apreensão e tráfico de droga, mas nunca fui preso. Foi um crime ambiental, foi um crime ambiental, mas eu tô pagando aí. Foi satisfatória essa prisão e apreensão, doutor? Extremamente satisfatória, né? Foi até melhor do que esperávamos, porque estávamos cumprindo mandato de busca e apreensão e prisões preventivas, né? E uma das casas que poucos esperaram foi encontrada. Muita droga, arma de fogo, balança de precisão, coletes balísticos, dentre os objetos ilícitos. E nas outras casas em que tinha também já prisões decretadas dos envolvidos, também foram encontrados material ilícito, foi feito também um flagrante. Quantas prisões vocês efetuaram nessa operação? Ao total foram 17 prisões, com 19 busca e apreensão. Tiveram algumas pessoas que não conseguiram capturar, mas vamos perseguir-os e com certeza em pouco tempo estaremos com eles também presos. Em relação às pessoas que foram presas, nós temos várias ali na sala, divididas aqui nessa delegacia. Tem uma pessoa específica que o senhor considera, assim, digamos que mais perigosa dessa operação, pelo menos que foi encontrado mais gente, mais armas e drogas, no caso, na residência? Isso, a Tauane foi na residência dela que nós encontramos o maior número de pessoas envolvidas com o tráfico e a maior quantidade de drogas, armas, balanças, expressão, tudo que caracteriza o tráfico, além das pessoas de fora, daqui do município, várias cidades aqui, circunvizinha Natal, e aí a gente tem isso como resultado positivo, uma das maiores tráficas, a quantidade de drogas bem considerada, isso aí a gente tem ela como a principal. Ok, capitão, obrigada, parabéns, tanto delegado a todos, né, os policiais envolvidos nessa operação, na licençação instante, vamos chegar aqui perto da Tauane. A Tauane, inclusive, acho que está grávida, você está grávida, né, Tauane? Quer dizer que você é a Bambambam, estão dizendo aqui que você é a perigosona aqui da Parada, não é verdade? Sei não, o que está dizendo é quem sabe, é isso. Mas a maioria das drogas foram apreendidas na tua residência? Foi. Foi tudo lá? Foi. Você trafica há quanto tempo? Eu não sei não. A corra tinha sido pega antes? Não. É a primeira vez? É. O que você acha? Você está grávida, inclusive, quantos meses, Tauane? Sei não. Também não sabe? Sabe quem é o pai? Sei não. Sabe nada? Você sabe o seu nome? Sei, eu não. Você sabe quanto tempo de cadeta vai puxar? Também não sei não, só quem sabe é a juíza, ninguém sabe não. Ninguém sabe, sabe? Não sei que eu não sou juíza, mas você não sabe, você não tem medo não da cadeia? Já foi. Se tu nunca foi presa, tu pertence à PCC ou ao sindicato do RN? Eu não pertenço à PCC nenhum, nem nada não. E vai, quando sair dessa parada aí, vai continuar traficando e criando filho no meio disso? Sei, nada não. Sabe de nada? Mas sabe que está presa, não sabe? É, porque estou agimada. Está com a pulseira, agora está com a pulseira de prata, né? É, está vendo, ó. Aí, ó, as pulseiras de prata da Tauane, que está aqui tirando a mão ondinha, achando que está grávida e ninguém encosta nela, mas quando ela chegar na cadeia, atrás das grades, a Deus pertence, o destino dela, né, Tauane? O material que foi apreendido está em cima do birô, conforme nós podemos averiguar. São três coletes à prova de bala, que estão aqui no chão. Nós temos espingarda calibre 12, muita droga. No caso, isso aqui que vocês estão vendo não é rapadura nem nada, mas é craque, balança de precisão. Tem ouro também que foi apreendido. E munição, munição aqui, ó, calibre 12, conforme eu disse, dessa espingarda. Música 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 Obrigado.